E hoje a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o combate ao mosquito na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Precisamos da participação da sociedade nessa batalha que deve ser continuada e que será de médio prazo. Mobilizaremos nossas forças armadas, todos nossos funcionários e o mesmo fará os governos estaduais e municipais.